Boa noite a todos que estão adentrando mais uma live do IFMA Campo Santo Inês. Sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar todos os seguidores do Instagram do Campo Santo Inês, a todos os alunos, a todos os servidores, colaboradores, familiares e a toda a sociedade. E desejar boas-vindas. Vamos iniciar o nosso debate, não é debate, mas é uma palestra, é uma reflexão desse momento crítico que estamos vivendo, que é em pandemia, isolamento social. Nos deparamos com uma situação que ocorre e já ocorreu antes de pandemia. Não é porque existe a pandemia que voltou o racismo, mas a gente vive isso. Eu, particularmente, tenho exemplos disso em relação à minha vida. E o professor Davi Moraes vem nos ajudar a levantar essa temática, essa live tão importante, nos dias de hoje, nesses tempos, sobre o racismo em tempos de pandemia. E, professor, eu queria que você apresentasse, falasse inicialmente, sobre a importância desse tema para a comunidade em geral. Boa noite a todas e a todos. Cumprimentar aqui as pessoas que estão nos assistindo, os alunos aí, professores, colegas aí de profissão que entraram. O professor Davi Moraes costuma dizer que é um militante. Por isso que eu me apresento como militante social. venho da periferia e, como ninguém, sei muito bem como é ser um sobrevivente. Então, vocês estão me ouvindo, não estão? Estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Perfeitamente. Então, eu quero começar essa reflexão sobre o racismo em tempos de pandemia, fazendo a reflexão, a leitura de um texto do poeta, é Vilásio Júnior, que é o poeta underground, aqui de Santa Inês, que, inclusive, já participou de eventos no IFMA, Campo Santa Inês. O nome do texto se chama O Pet da Madame. Ande, Maria, cuide do meu pet. Ele deve estar muito estressado nessa pandemia. Tadinho. Dona Maria, vou deixar o João com a senhora. Volto já. Deixa esse menino aí. Anda. Vai, meu totó. Vai. Meu totó está precisando de cuidados. Mamãe ama de paixão esse bebezinho. Para. Alisa os cabelos. Fala para o espelho. Onde já se viu eu cuidar de filho de serviçal? Só no Brasil mesmo. A empregada volta depois e pergunta. Dona Branca, cadê o João? Menina, eu coloquei no elevador. Estava abusando demais. Voltei para cuidar da minha beleza. Ele deve estar metido por aí, apreciando os lindos apartamentos. Talvez seja a última vez que terá uma vista tão linda assim. Aqui é um pedaço do paraíso. Os anjos voam neste local. Então eu começo falando que o racismo existe. A desigualdade é gritante. A falta de oportunidades são várias. E o racismo existe não de agora. Agora é que recrudeceu. Infelizmente. Em tempos que nós estamos vivenciando de tanto ódio, de tanta intolerância. No mundo e no Brasil. E aí, professor Davi, e a gente percebe esse relato, né? Foi algo bem atual que vivemos, né? No Recife, a criança que caiu do prédio, né? Se foi um acidente, se foi despeciência. O Miguel Otávio, né? Da faxineira Mirtz, né? Exatamente. Porque a literatura vem também falar, vem denunciar, né? Toda essa situação de desigualdade. Toda essa situação de exclusão. Então esse momento é um momento de nós refletirmos sobre isso. E o cenário é esse, Antônio Filho. E internautas e participantes aqui. É um cenário difícil. O momento que nós estamos vivenciando é muito complexo. E, acima de tudo, requer muita empatia e solidariedade com os mais vulneráveis. Com os que estão à margem, excluídos. Infelizmente, nós não estamos vendo isso. Tanto que os vulneráveis, sejam eles da periferia, das comunidades quilombolas, indígenas, né? Os moradores de rua, o pessoal em situação de rua. Então, nós lamentamos todo esse povo estar passando por essa situação, tá certo? E denunciamos, porque as denúncias são várias. Para falar mais especificamente do racismo. Professor, antes de o senhor falar sobre o contexto histórico e social, sobre o racismo, eu queria que o senhor falasse brevemente sobre o ONU Negro, né? Isso. Sobre a instituição, sobre a importância do Campo Santo Inês no Estado. A própria Solange, né? Que está intimou hoje elogios à sua pessoa. Então, eu queria que o senhor falasse sobre essa instituição. Olha, eu sou até suspeito em falar do IFMA Campo Santo Inês, que nós somos parceiros. O IFMA tem o núcleo de ensino, né? Afro, índio e descendente. Lida com essas temáticas de direitos humanos, né? Tem, assim, uma gestão aberta a essa temática. Fazer esse debate, essa reflexão. É um ambiente democrático dentro do IFMA, para se falar dessas temáticas. Sempre nos acolheu, sempre nos convidou. Seja na condição de gestor, seja na condição de militante social. E nós, da União de Negros e Negras pela Igualdade, somos uma entidade do movimento social negro. Nós existimos há 32 anos. Aqui em Santo Inês, nós estamos fazendo quatro anos de fundação do núcleo, porque ao negro existe a presidência nacional e as presidências estaduais com os coordenadores dos núcleos municipais. E eu tive a graça e o empenho, junto com outros camaradas, como nós nos tratamos, que são camaradas de luta, de fundarmos o núcleo da Unegro aqui em 2016. E são vários camaradas que eu posso citar aqui. A Lucimar, a Rosália Medeiros, que nós fazemos atividades juntos com o Pindaré. Lucimar, Valmi, Cosme, a Nilt, a Vanessa, tantos outros que vieram, vieram somar a luta da Unegro aqui no Vale, o Jeanilson. Nós temos assim vários e vários que, para eu falar agora, vai ficar difícil. Mas nós temos uma posição firme de luta antirracista. e entendemos que há um negro, juntamente com outros movimentos, como o Movimento Negro Unificado, como o CCN, tantos outros movimentos negros, do Movimento Social Negro, estão antenados na luta antirracista e, principalmente, em defesa da democracia. Professor, muito obrigado por você estar atuando, lutando, estar na linha de frente. Tenho certeza que existem muitos embates, e até calorosos, diante de quando nós tomamos uma posição. e defendemos um grupo, uma etnia, uma raça, um grupo. E tem feito isso. O senhor tem feito isso. O Neabi tem feito isso dentro da instituição. Neabi Santinês. Isso cito alguns aqui, que são do Campos de Nilton, a Roberta, a Patrícia, entre outros. Mas eu quero perguntar sobre o racismo especificamente. sobre esse racismo que ocorreu no contexto histórico foi por conta de que nasce a gênese do racismo no mundo e, principalmente, no Brasil. Certo. O racismo no mundo vai vir, começar a ter fôlego só a partir do Renascimento. e vai ser colocado em prática já com os iluministas, se nós formos olhar dentro do contexto histórico. Aqui no Brasil, ele ganha corpo já no século XIX, com teoria da supremacia branca, na Europa, com racismo científico, que faziam até medição do crânio para saber que o homem branco tinha o crânio diferente do negro e que era superior. Então, são várias teorias raciais até chegar nesse racismo aqui do Brasil, que vem mesmo já ser latente, pós, dentro da... Vamos dizer assim, o racismo do Brasil, se nós formos olharmos por uma questão étnica, já vem dentro da sua fundação, com a escravização dos indígenas, com a dizimação do povo indígena, o qual nós temos toda a solidariedade e que nós também apoiamos na defesa, nas lutas, nas suas bandeiras. E, já mais no século XVII, da escravização, quando foi a mão de obra negra, o tráfico, os africanos em diáspora aqui no Brasil, é que nós vemos isso ficar de forma mais intensa. Olha o que é que acontece. Se nós pegarmos, para não se delongar, para eu não demelhar, vamos pegar só um período aqui, o período da abolição da princesa Isabel. Olha, ali foi a famigerada falsa abolição, que nós chamamos, porque a abolição da escravatura no Brasil não veio dar dignidade aos negros, aos escravizados, recém-libertos, entre aspas, porque eles já vinham lutando, desde antes, com os motins quilombolas, com a organização quilombola. Então, o que é que acontece? Nós, nós entendemos que todas aquelas manifestações, aquelas lutas, a luta feita por zumbi dos palmares, é que vem fazer o quê? Ajudar, vem o quê? Vem dar essa coragem, essa força que nós temos hoje de estar lutando. Mas, infelizmente, o mito da democracia racial ainda perpassa. Quando a gente vê o 13 de maio querer ser celebrado no Brasil, celebrado, porque o 13 de maio é uma data de luta. 13 de maio, hoje, no calendário afro-brasileiro, é o dia nacional de luta contra o racismo. Não é de comemorar a abolição, porque isso, os africanos em diáspora, aqui no Brasil, já estavam fazendo. A princesa Isabel só veio, sei lá, um acordo. Foi só uma questão política. Então, o que é que acontece? O 13 de maio é o dia nacional de denúncia contra o racismo. E aí é o mês de combate ao racismo dentro do calendário afro-brasileiro. E que alguns ainda tentam até, infelizmente, o que eu vou falar aqui, fazer uma apologia à princesa Isabel. Quererem negar o racismo, porque é algo que já vem há tempos essa negação no Brasil. A negação do racismo é recorrente aqui no Brasil. No mundo e no Brasil. Se nós formos olharmos lá nos Estados Unidos, com a morte lá sob os joelhos e um policial branco, o George Floyd, houve, por parte do procurador, lá em uma das entrevistas, lá onde o George Floyd morreu, que dificilmente ele poderia condenar o policial branco. Porque era prática naquele estado, naquela cidade, se agir daquela forma. Então, o racismo já vem desde antes, dentro da formação, desde lá do início dos Estados Unidos. E foi se exacerbando, se intensificando. Essas manifestações de agora vem mostrar uma luta antirracista. Venho também mostrar também que no Brasil há, eu costumo dizer que existem os desdobramentos. Porque vidas negras importam já era um movimento desde 2013. Não era de agora, era desde 2013, lá nos Estados Unidos. E que agora foi que se intensificou. Várias noites, vários protestos, como todo mundo tem acompanhado aí nas redes. E aqui no Brasil, com o caso do assassinato do João Pedro, lá no Rio de Janeiro. Com a morte agora do Daniel Otávio. E vem mostrando todos esses, que não é de agora. Infelizmente, nós temos um presidente da Fundação Cultural Palmares que tenta, tentou, no mês passado, fazer, no mês de maio, uma defesa, uma apologia à Princesa Isabel. para tirar, negar o racismo. E agora, recentemente, falando que dia da consciência negra não é para ter que zumbi xingou zumbi que nós consideramos o nosso herói nacional de todo nome. Diz que o movimento negro é uma escória. Então, é lamentável uma postura de um senhor que é gestor e que nós repudiamos. Inclusive, exigimos que seja afastado, porque a Fundação Cultural Palmares tem um papel histórico na luta e na preservação da cultura brasileira. E, Davi, é lamentável, uma situação dessa, tem acompanhado nos meios de comunicação sobre esse cidadão. mas o racismo no Brasil, todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista, né? Ninguém acha que ele é racista. Talvez, e tem um grupo que acha que não existe de forma alguma racismo e que os negros se vitimizam. Existe o vitimismo entre os negros por conta da sua cor e acha que o problema não é só a desigualdade social, não a questão da cor. Eu ia que tu comentasse sobre isso. Então, assim, essa questão desse vitimismo, desse coitadismo, essa negação aí, Antônio Filho e colegas, nos estudos, nos apontamentos que nós temos, eles começam a brotar dentro da ditadura militar do Brasil. Já que a gente fala e denuncia que houve, sim, ditadura militar. existe uma tentativa no Brasil de negar esses regimes autoritários, mas nós, enquanto movimento social, e temos voz, e temos esse espaço de estar denunciando, nós dizemos aqui ditadura nunca mais, porque quem mais sofreu, quem mais lutou, foi preso, foram os camaradas, foram os ativistas, os militantes do movimento negro. abdia do nascimento, Lélia Gonzalez, e tantos outros que são invisibilizados na história, porque existe aquela questão de invisibilizar até a literatura afro, os pensadores negros, e nós estamos aqui para dizer isso, essa negação começou mais forte aqui no Brasil, falar dessa questão de vitimismo, de coitadinho, de coitadismo, foi dentro da ditadura militar. É tanto que quando se tentou fazer na ditadura militar a afirmação, reconhecimento do racismo, que a Lélia Gonzalez tentou fazer isso, ministros militares disseram que não, o Brasil nunca foi racista, porque teve até um presidente da Academia Brasileira de Letras, o grande Machado de Assis, que era negro. É negação do racismo. E hoje, do mesmo jeito, tentam fazer, tentam impor essa mentalidade. Existem colegas, existem até inclusive, Antônio Filho, colegas nossos, professores, não só são alunos, colegas professores, essa mentalidade de negação do racismo, de dizer que, olha, só vidas importam. Vidas, para que vidas negras? Ora só, quem é que é mais vulnerável? Quem é que está sofrendo mais? Olha, se eu pegar os dados da agora recente, 70% da população que está na linha de frente, independentemente de ser da área da saúde ou não, é negra. Está no subemprego, está no emprego informal, exalador, é auxiliar de serviços, é aquele vendedor de churrasquinho, a maioria é negra. Então, está no subemprego, no emprego informal, sofrendo, passando dificuldades, porque quando entendemos, nós olhamos a crise sanitária, nós também não esquecemos da dimensão econômica que essa crise sanitária tem provocado e tem colocado os vulneráveis numa situação muito difícil, essa situação de pandemia que nós estamos vivenciando. Então, quando nós pegamos esses dados de mais de 70% ser população negra e periférica, aí nós percebemos essas desigualdades e muitos vão dizer ah, nós estamos no mesmo barco, eu vejo muito essa conversa aqui na internet, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo vai sair melhor dessa crise, dessa pandemia. Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu acredito, pode ser que alguns possam fazer uma reflexão e entender que é obrigado nós unirmos forças, porque não adianta ficar com esse racismo, entender, abraçar uma mentalidade racista, porque depois, lá na frente, se um grupo não consegue avançar, se a população negra periférica não consegue avançar, consequentemente, também, a população branca e a elite, também, depois, vai sofrer consequências. Infelizmente, não pensam por esse lado. Eu espero que essa empatia, que essa solidariedade aconteça mais. É tanto que, quando nós olhamos os que estão atingidos agora, que estão padecendo com a Covid-19, a população negra, que não tem recursos, não tem, muitas vezes, dependendo dos locais, falta remédio, falta atendimento médico. E aí, é onde nós, do movimento social negro, nós militantes, quem realmente encarna a luta, incorpora a luta antirracista, precisa dizer em bom e alto tom. Não adianta só ler, não adianta só ler texto, ah, não ao racismo, levantar cartaz, não ao racismo. Precisa também se empoderar dessa luta, participar dessa luta contra o racismo, a favor dos vulneráveis, junto com o povo negro, com a população periférica, porque é preciso denunciar, denunciar o desmonte da saúde pública do Brasil. Na luta antirracista, quem é que agora que está mais precisando? Quem é que está mais morrendo? O recorte, se você prefizer o recorte racial, é o povo negro que está mais morrendo atualmente, dentro do recorte da Covid-19. Existem dados sobre isso. E essa luta antirracista precisa dizer que o SUS precisa ser defendido. Nós exigimos, é uma temática, é uma tônica nossa, nós exigimos que o Estado dê prioridade ao SUS, consolidando um SUS de qualidade forte, um sistema único de saúde. Nós somos em defesa do SUS, em defesa da vida. nós exigimos que seja revogada a emenda constitucional 95, que congela os gastos em saúde e educação por 20 anos. E o povo precisa saber disso, porque se está congelado não pode ter investimento em saúde e educação. Quem é que vai ficar mais amado? A população negra e periférica, que tanto precisa. Então, fazer parte da luta antirracista é defender a vida também, é defender a saúde, é defender a educação desse povo que tanto precisa, que é a população negra e periférica. E eu aproveito aqui para dizer que amanhã, dia 9 de junho, terça-feira, é o dia da Marcha pela Vida, Marcha Virtual pela Vida, que várias entidades do movimento sociais estão unidas em defesa da vida, em defesa do SUS e às 10 horas da manhã no Facebook da O Negro do Rio de Janeiro vai ter um debate, uma reflexão sobre o negro em defesa da vida e em defesa do SUS. Vai ter uma, repetindo, no Facebook da O Negro do Rio de Janeiro vai ter um debate sobre o negro em defesa da vida em defesa do SUS. Vidas negras importam. Estejam convidados e convidadas às 10 horas da manhã para estarem assistindo, participando no canal do Facebook da O Negro do Rio de Janeiro. E assim nós vamos dar prosseguimento à nossa luta antirracista. Beleza. Olha só, Davi Moraes, eu quero só, antes de fazer outra pergunta para ti, eu quero registrar a presença da procuradora do IFMA, a Ângela Saldanha, que esteve também em duas lives conosco, e ela até colocou algo bem importante, o vírus é democrático no contágio, mas é muito seletivo na mortandade. Quem morre são os desvalidos em sua maioria minorias, entre essas, os negros, e pessoas em insegurança alimentar. É isso, só acabei de dizer. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Davi, fazer uma pergunta sobre a violência racial, a gente vai falar sobre os protestos, sobre essa luta, tu já colocou um pouco sobre isso, mas a violência e a luta e o protesto desencadeou depois do George Floyd ter sofrido toda aquela violência nos Estados Unidos com um policial branco, mas a luta é muito mais que isso, ou desencadear disso, porque a violência além da violência policial, existe violência simples que são grandes e são ao mesmo tempo. A violência do olhar de um branco com um negro, a violência de palavras, de exclusão, e são violências que não machucam fisicamente, mas deixam rastros e feridas na alma de qualquer pessoa. Não é isso? com certeza. Eu quero iniciar falando disso aí, um texto que foi publicado agora pelo Frei Beto, só o final do texto dele, que é Não Posso Respirar, já que você tocou nesse assunto que é a violência racial, quando é falado agora todo mundo lembra do George Floyd. O Frei Beto coloca assim numa parte, num trecho desse artigo que ele escreveu, Não Posso Respirar. Respiro, apesar de tudo. Quando leio o que o estilista Marc Jacobs postou no Instagram depois de ter uma de suas lojas destruída pelos protestos de Los Angeles. Nunca deixe que eles convençam que vidro quebrado é violência, fome é violência, morar na rua é violência, guerra é violência, racismo é violência, supremacia branca é violência. Nenhum cuidado de saúde é violência. Contaminar fontes de água para obter lucro é violência. Uma propriedade pode ser recuperada, vidas não. Então, esse trecho é muito interessante que responde boa parte da sua pergunta. As várias formas de violência contra o povo negro. Aí onde a gente coloca o racismo estrutural e institucional que existe. Existe um tratamento desigual com a população negra. Isso é nos Estados Unidos, isso é no Brasil. Inclusive, o professor Silvio Almeida, que é um dos grandes teóricos sobre a questão de educação para as relações etnoparciais, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Conceição Evaristo, Abdias do Nascimento, tantos e tantos outros que trabalham essa temática, o Dubois, que é americano, que começou a trabalhar também essa temática lá de forma bem clara. Então, essa violência existe de várias partes e o Estado promove essa violência, seja ela, muitas vezes, ela é estrutural e é institucional. Muitas vezes, o negro fica excluído por uma questão estatal, por falta de políticas públicas. O Estado brasileiro precisa, mais do que nunca, ter políticas de promoção, ter políticas afirmativas, porque a grande crítica é que essas políticas existem no papel, no papel, a lei, mas que, de fato, não é efetivada. De fato, quando a gente coloca uma das formas de diminuir esse racismo, de combater a educação, são poucas escolas que o fazem. É uma denúncia que nós fazemos, eu também participo do Fórum de Diversidade, do Fórum de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Maranhão, o FEDERMA. O Isma Teoneabi, que participa no FEDERMA, que eu acho que você deve conhecer, o professor Batista Botelho, a professora Socorro Botelho, que são atuantes dentro do FEDERMA. Tem o Neabiz, o professor Erlton e tantos outros que participam. Então, existe... Apeginho, o pessoal está falando aqui do vídeo, mas acho que é o problema da internet, mas o áudio está funcionando. Eu não sei o que fazer. Olha, deixa eu te dizer, eu estava assistindo, não foi domingo passado, domingo atrasado, era uma entrevista, era uma participação lá numa live da escritora com a Kilsan. Kilsan é minha amiga, a escritora do Rio, da literatura infantil e juvenil, Kilsan Oliveira. E na hora que ela foi falar, a live travou, a imagem dela congelou, só ficou a voz. Então, isso acontece em qualquer lugar. Eu até brinquei. Eu digo, vi, travou logo na hora da Kilsan, nunca eu queria vê-la, não deu certo. vai assim mesmo. Então, assim, então, é por aí, filho e colega, e internautas, que nós vamos estar combatendo o racismo, fazendo esse enfrentamento. E esse racismo, infelizmente, não dá para negar. Ele existe, ele é real, ele é estrutural, ele é institucional. E precisamos, cada vez mais, estar enfrentando com a atitude mesmo de luta antirracista. Porque muitos aí só colocam, ah, eu não sou racista, como você colocou. Mas, no fundo, no fundo, é racista. No fundo, no fundo, tem o racismo. Ele, porque foi feita uma pesquisa lá em São Paulo, esse dado é interessante, porque com pessoas brancas, foram falar sobre a branquitude. O interessante é que, quando as pessoas brancas foram perguntadas se elas estavam numa situação mais favorável que as pessoas negras, elas entenderam que sim. Inclusive, algumas até disseram até que, enfim, estão falando da gente que só falam de negro. Era. Até isso disseram lá nessas pesquisas. Então, isso quer dizer que o racismo existe, a questão da branquitude, essa questão do distanciamento social, da desigualdade para com o negro. é marcante, é gritante, precisamos de políticas públicas, precisamos de uma luta efetiva para a efetivação de direitos do povo negro no Brasil. Verdade. Davi, eu quero testemunhar para ti, algumas situações aconteceram comigo. Certo. Aí, já entra uma pergunta, mas vai ser em breve. Tudo bem. fato de entrar em lojas e as pessoas acharem que você não é cliente, mas é alguém que trabalha nos serviços gerais por conta de cor mesmo. Situações ocorreram comigo de pessoas olharem assim, mas é tu que vai vir? não acreditar que você, o ser negro, desempenha tal função. E acontece entre outras, entre muitas pessoas isso. essa violência, acreditar que a pessoa, por ter uma cor diferente, ela tem uma personalidade e uma índole diferente. E por isso que já chega a minha pergunta para ti relacionada a isso. Acontece esse racismo nas pessoas por conta do ensinamento dos pais ou a pessoa nasce com isso? Ela constrói? O racismo é uma construção histórica. Pode ter certeza. Já dizia Nelson Mandela, ninguém nasce odiando o outro. Eles ensinam a odiar. E já dizia a Craverinha, um poeta africano, que eu quero ser tambor, eu preciso ser tambor, eu preciso ser guerreiro, que os atabacos ruflem, que batam o tambor, que esse grito nosso, que o grito nosso do povo negro, que eu assumo a posição política do negro. Posso fenoticamente não ser negro, mas negro de pele. Mas eu tenho ancestralidade e tenho certos fenótipos, como a cutícula mais escurecida e outros traços. Porque assumir assumir uma posição de ser negro é uma posição política. É uma escolha política que permite. E eu entendo que a questão fenotípica do Antônio Filho ser mais discriminado, isso existe, Antônio Filho, porque uma pessoa uma vez me disse até assim, inclusive uma professora, Davi, você é um rapaz bonito, dizer que foi discriminado, eu digo, fui, porque eu cheguei ali em um determinado lugar e eu estava de chinelo, de bermuda, camiseta, e aí a pessoa olhou inclusive para mim perguntando o que era mesmo se eu trabalhava ali. Eu digo, ainda não, a mim não. Então você vê que a discriminação, além da cor que existe, é muito forte, eu sei o que você passou, eu vejo muito dos meus passando, muito dos meus passando, e há também discriminação pelo vestir, porque geralmente ele já tem tese que é preto, é pobre, não tem como se vestir, é o auxiliar ali da loja, ou é um vendedor, ou algo inverso. Da mesma forma, é a violência, como você colocou aí. Quando você olha, quando o pessoal até costuma dizer muito, se você for numa rua, em qualquer lugar, se for um negro, diz que já ficam com o olhar assustado, que pensam que é ladrão, que é bandido. Se for um branco, não. Inclusive, esses, vamos dizer assim, já foram feitos, assim, esses testes, para ver como era que era a reação das pessoas, e com o negro, já pensavam que era ladrão, com o branco, não. Então, isso é algo construído, é o racismo histórico. E outra forma de nós desconstruirmos tudo isso, Antônio Filho, eu como professor, como educador, eu acredito é na educação, é nessa conversa, é em fazer esse debate, como nós estamos fazendo aqui, tentando desconstruir, né, esse mito da democracia racial. Porque no Brasil se criou um mito que todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo direito, né, tem o mesmo dever, mas o mesmo direito não tem. a população vulnerável vive à margem, está sofrendo. A colega disso aqui, a Solange, não foi? Que o vírus é democrático, mas no tratamento não é. Cadê a condição do povo negro? Muitas vezes faltando remédios e tudo, muita conversa. Cadê a defesa do SUS? Porque muita gente só sabe fazer a defesa micro. E eu costumo entender, e eu costumo dizer que nós temos que começar fazendo a denúncia macro. A denúncia macro nesse momento é defender o SUS. É revogar a emenda constitucional 95. Porque aí nós vamos ter mais investimento na saúde, na educação. Eu acredito que nós vamos ter mais uma segurança menos racista. Porque a segurança é vista, né, a questão da repressão é com o povo negro. A morte é com o povo negro. Então, eu acredito que a educação em direitos humanos, para isso, precisa ter mais investimento na educação, mais formação na escola. Então, eu como professor educador entendo nisso. E claro, que no céu da família, claro que no céu da família, nós não podemos esquecer que, infelizmente, os nossos pais cresceram na mentalidade racista, muitos deles. Graças a Deus, minha mãe não. Minha mãe cresceu desconstruindo. Mas meu pai era daquele, né, e foi daquele que, em tempos atrás, em tempos passados, que a família da minha mãe negra é a família do meu pai branca, né, eles são claros, brancos, olhos verdes, né, eu fiquei nessa miscigenação. Ele tinha uma namorada, ele tinha vergonha de andar ao lado dela, a namorada negra, porque ele ia na frente e ia lá atrás, para não ver os dois juntos. Porque não podia ver os dois juntos de mãos dadas, né, o tempo, ele está com alguns anos, né, minha mãe faleceu já, está com mais de 20 anos, né, e ele arrumou essa namorada e fazia isso. Então, eu via naquilo ali um ato racista dele, aí eu até me perguntava, vem cá, por que é isso? Não, é porque, eu digo, todo mundo não sabe que vocês já namoram, já não andam, não, é porque, isso é racismo, está com medo do que, é racismo, mas eu não sou racista, aí ele dizia até assim, eu cresci, eu era até goleiro, perto de uma comunidade quilombola, que ele chama lá, dos quilombolas lá, ele convivia bem com eles, convive com o bem, mas na hora de ter um relacionamento, eu não queria ter com a negra, tinha vergonha, é racismo, é um racismo histórico, né, que está entranhado na sociedade, e isso a gente tem que ir fazendo o papel de desconstruindo, mostrando que o negro é vulnerável, a população negra está, precisa de mais oportunidades, para poder estar em pé de igualdade, para a nossa sociedade, tudo isso, nós esperamos que um dia, não seja preciso, Antônio Filho, internauta, que um dia não seja mais preciso, nós estamos debatendo racismo na sociedade, nós estamos avançando mais, no mundo com mais empatia e solidariedade, é o que todo mundo espera, mas será que o racismo vai acabar? Eu não sei, eu espero que, com a luta de zumbi, com a luta do movimento negro, com a educação para as relações étnico-parciais, possa ser diminuído, possa ser combatido, mas infelizmente, nos dias a atuar, não é o que nós estamos vendo, nós estamos vendo o racismo retroceder, aumentar, já existem no Brasil, até grupos, que se dizem exterminadores, de negros, de nordestinos, já fazem apologia no Brasil, até a Kukuskan, uma entidade, um movimento nos Estados Unidos, nazista, fascista, que queria matar negro, perseguir negro, já tomam um leitinho na internet, para mostrar, que é a supremacia branca, um deboche, debochando do povo brasileiro, e que nós repudiam esses atos, de autoridades, de pessoas que deveriam dar exemplo, e ficam, disseminando racismo, ódio, intolerância, nós, nosso ato, nosso gesto, é de mão levantada, nosso gesto, é de poder negro, como o dos Panteras Negras, nosso gesto, é de dizer, que vidas negras importam, importam, e que nós estamos aqui, combatendo, todo esse retrocesso, todo esse ataque, aos direitos humanos, todos esses ataques, à democracia, e nós, antes de tudo, queremos que sejam, salvo vidas, porque, quando, não se cumpre, não se faz medidas, para combater, uma crise sanitária, que o Brasil está vivendo, que nós estamos vivendo, que nós não estávamos esperando, e nem preparados, é porque não se importa, com o povo que mais precisa, e o povo que mais precisa, que está mais vulnerável, é a população negra e periférica, e nós repudiamos, e nós dizemos que sim, vidas negras importam. Verdade, e é importante, assim, lembrar, que, apesar de a gente, no Brasil, não ter grandes manifestações, como tem nos Estados Unidos, a luta, e a, os embates que tem, são dentro das instituições, dentro das classes políticas, de direitos, em favor, da, dos negros, das minorias, por conta do, do atraso, que é histórico, porque tu falou, tu falou quanto, a defesa do SUS, a defesa, de todos os direitos, que são os nossos, mas são usurpados, por grandes empresas, por grandes, por uma, uma ideologia macro, direitista, conservadora, e muitos, muitos, acham que, que está fraca a luta, hoje eu vi, algumas reportagens sobre isso, São Luís teve, ontem mesmo, teve, eu acho que foi hoje, uma manifestação, mas a luta maior, e é isso que eu queria te falar, para ti, e perguntar para ti, se a luta maior, dentro dessas instituições, como o Neabi, como o negro, como um curso, tem um curso afro, dentro da UFMA, então essas lutas, precisam ser mais, mais, eu posso dizer, mais rígidas, mais consolidadas, mais plurais. Há quem diga, teu filho, que o momento, alguns defendem, que nós não podemos, nos comportar, fazendo aglomerações, como aqueles, que querem nos matar, porque o movimento negro, é um movimento, em defesa da democracia, nós não defendemos, ditadura, nem regime militar, porque nós entendemos, que apesar de todos os pesares, a democracia, precisa ser aperfeiçoada, e ser defendida, essa liberdade, de expressão, os direitos, e garantias individuais, do cidadão, nós entendemos, que o momento, é da mobilização, dentro das instituições, dentro dos movimentos, utilizando, as redes sociais, como vai ser amanhã, a marcha pela vida, durante todo o dia, é o hashtag, marcha pela vida, em defesa do SUS, chamando a atenção, para defender o SUS, para revogar, a emenda constitucional 95, porque nós não podemos, nos comportar, da mesma forma, que aqueles, que disseminam a morte, que disseminam o vírus, que dizem, que, isso não é nenhum problema, que não estão nem aí, que pode ser tantas mortes, mil mortes, e daí, que não são coveiros, que não estão nem aí, que ficam, aí na internet, então, nós não somos, a ideia, é que o momento, é que nós temos que usar, as instituições, os meios sociais, os movimentos, e fazermos, essa denúncia, para não estar, aglomerando, disseminando o vírus, né, e claro, porque quando nós, não estamos nos aglomerando, nem disseminando, o novo coronavírus, né, nós estamos tendo empatia, nós estamos cuidando do outro, da vida do outro, né, e vidas negras importam, a vida, claro, a vida sempre, vai estar em primeiro lugar, a vida de todos nós, engraçado aqui, ó, o expedito, expedito, cruzá, 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 ele fez essa pergunta pra tia, né, sobre a luta, uma vaga do negro no parlamento de Santo Inês, mas, apesar de ser negro, representatividade, a gente tem que tomar cuidado, né, existe um negro, um palmaros, mas não representa a classe negra, não é isso? Não, foi o que eu disse, nós até escrevemos um texto, repudiando a atitude desse senhor, que primeiro, não tem, não tem a dignidade do carro que ocupa, que um gestor tem que buscar, antes de tudo, a equidade, a entidade dele, é uma entidade que busca a equidade, a valorização da cultura negra, da visibilidade ao povo negro, e ele é totalmente averso à questão do racismo, que é tanto abatido pela Fundação Palmares, é totalmente averso à figura de Zumbi dos Palmares, é averso ao dia da consciência negra, que foi uma conquista, conquista, ainda na década de 70, se fala em consciência negra, do movimento negro unificado, está no calendário escolar, então dia da consciência negra, não é dia da consciência humana não, ele quer diminuir o valor, não quer dar importância, então, é um negro, como a gente chama, é negro de pele, é negro de melanina, mas não tem identidade negra, não tem posicionamento político, negro, a favor do povo negro, está a serviço, está a serviço da Casa Grande, ele não entendeu, o quanto, os seus antepassados lutaram, é lamentável, o desconhecimento, a ignorância, e eu costumo dizer, e até a insanidade, de um negro, dentro da Fundação Palmares, é lamentável isso, repudiamos, nós não reconhecemos, como representantes do povo negro, a Fundação Palmares não merecia, e por isso que já foi feito, já foi entrada várias ações, para que esse senhor Sérgio Camargo, seja tirado da Fundação Palmares, e várias ações nossas também, para que seja feita a defesa do SUS, que seja feita a defesa das políticas públicas, que seja revogada, a emenda constitucional 95, eu acredito que hoje, a nossa maior luta, é revogar essa emenda constitucional, para podermos ter investimentos, na saúde e na educação, e aí eu digo, fora Sérgio Camargo, fora fascistas. Beleza, então, muito obrigado, o tempo passa voando, eu quero agradecer imensamente, sua presença, Davi Moraes, pelos esclarecimentos, foi muito enriquecedor, a sua participação, aqui na nossa live, você que tem, contribuído muito, por ir para o Campo Santo Inês, continue com a sua luta, com o seu embate, isso, é aquele nome, que muita gente coloca, só em foto no Instagram, empatia, é se colocar no lugar do outro, e ajudar, a pessoa que está necessitando, e eu queria que você falasse, em breves palavras, a gente está finalizando, em relação ao povo brasileiro, povo de Santo Inês, o povo maranhense, que precisa, que muitas vezes sofre, com racismo, sofre calado, e não tem nem força, para lutar contra isso. Nós queremos dizer, que eu sei que está encerrando, que nós estamos aqui, para somar, para multiplicar na luta, para fazer esse combate, nós temos ouvido várias demandas, repassado também para as autoridades, cobrado, pressionado as autoridades, é o momento que o povo negro vive, tanto a dimensão econômica, quanto a dimensão mental, a saúde mental da população negra, também tem sido afetada, porque tem gente que diz, enquanto o rico está com ansiedade, o negro está passando fome, o negro está passando em as duas coisas, é pior ainda, e três coisas, que é dentro de um contexto de racismo, que vivenciamos. dizer que vocês não estão só, nós estamos aqui, de mãos dadas, para podermos o quê? Enfrentar esse momento difícil, com empatia, nos colocando no lugar, de cada um, de cada uma, tendo solidariedade, naquilo que for preciso, no cenário educacional, no cenário da saúde, no cenário dos direitos humanos, como um todo. O negro está aqui para isso. Vidas negras importam, em defesa do SUS, em defesa da vida, em defesa de todo o povo brasileiro, de todo o povo de Santa Inês. Um abraço, e zumbi vive! É isso aí, parabéns pela explanação.